Olá, olá, olá. E aí, pessoal, tudo bem com você? Eu espero que esteja maravilhosamente bem. E aí, preparados para a nossa Maratona da Matemática? Como é que você está? Como é que você foi esses dias? E aí, está conseguindo acompanhar? Dúvidas, se você tem, eu estou aqui para poder te ajudar. Certinho? E aí, chama a galera, vamos começar a nossa parte da matemática. Hoje a gente vai concluir geometria espacial, ok? E a gente vai falar hoje sobre pirâmide e esfera. E eu espero que você consiga realmente, dentro do que foi colocado, analisar, verificar, rever a aula novamente, tá? Por quê? O mais importante é que você obtenha os resultados que você quer. Agora depende de quê? Tua atenção, teu desenvolvimento, tá? E a forma de como você encara os desafios. Não fale mais que é problema, é um desafio que você vai superar. E se a matemática era complicado, a parte de agora, com certeza, vai mudar. Eu sou o professor Emerson e eu vou te ajudar, então, nessa nova etapa sobre matemática com geometria espacial. Vamos lá, então? Pirâmide e esfera. O que que são pirâmides, pessoal? Pirâmides são figuras geométricas tridimensionais. Agora, por que que o nome é tridimensional? Porque a gente vai abordar em três dimensões. Largura, comprimento e altura. Certinho? Que possuem uma base formada por um polígono convexo. Isso aqui tudo a gente já falou nas aulas anteriores. E todas as suas faces são triângulos. Olha aqui o modelo de pirâmide, como você já deve conhecer ou deve ter visto. A base é um polígono conhecido e as faces laterais são triangulares. Ok? Então, o que que são pirâmides? São figuras geométricas que aparecem com frequência, principalmente na arquitetura. As pirâmides são sólidos geométricos construídos no espaço com base em um polígono no plano e um ponto fora desse plano. Vamos lá, aqui eu tenho um plano, o polígono que forma a base, ok? E um vértice fora dele. Ao ligar esse vértice, que é o ponto H, a cada um dos vértices da base, eu vou ter o formato de uma pirâmide. E observem que as faces laterais são todas triangulares. Beleza? Então, é importante que você tenha essa noção. Então, considere esse polígono convexo contido em um plano e um ponto H que não pertence ao plano, como a gente acabou de falar, certo? A pirâmide é a união de todos os vestes do polígono, tá? No ponto H. Então, dessa maneira, a gente tem o formato de uma pirâmide, beleza? Beleza? Elementos de uma pirâmide. Aqui tá a pirâmide novamente. Você pode contar comigo aqui, ó, quantos lados tem essa base? Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso quer dizer que essa base aqui é um hexágono. Cada vértice, tá, do hexágono, que você consegue perceber, é ligado a esse ponto H. Dá pra perceber também que as faces são triangulares. Então, a base da pirâmide é o polígono ABCDF, que é um hexágono. Então, a gente vai chamar essa pirâmide, tá, de pirâmide hexagonal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O vértice é o ponto H. Faces laterais, AHB. Você tá conseguindo enxergar? AHB, certo? HFE. Então, ó, todas essas faces laterais são triângulos, ó, formados pela união dos vértices da pirâmide com os vértices do polígono. Arestas da base. O que é aresta, professor? É, ó, é esse segmento aqui, ó. DE, EF, AF, AB, BC e CD, ok? São os lados da base. Arestas laterais. Ela sai do ponto H e toca cada vértice do polígono que forma a base. Então, ó, DH, HE, HF, HA formam as faces laterais, as arestas laterais, tá? Que são o segmento das faces. E a altura da pirâmide H é a distância de H até a base que forma o polígono, tá ok? Essa aqui corresponde à altura. Então, vamos estabelecer as notações para alguns elementos? A área da base vai ser chamada de AB. AB quer dizer área da base. A área de uma face lateral será representada por AF. Então, de novo, a gente vai começar a falar sobre isso. AB vai ser a área da base. AF é a área da face lateral, tá? E a soma de todas as áreas das faces vai ser a nossa área lateral. O que é a área lateral? A soma das áreas das faces, ok? Assim, a área total da pirâmide é dada pela soma da área da base com a área lateral. Então, AT é de área total. É a soma de AB, que é área da base, mais a área lateral, ok? Então, de novo, o que é AT? Área total. Q que é AB, área da base. Q que é AL, área lateral. Vamos lá agora para tipos de pirâmides. Do mesmo modo como nomeamos os prismas, de acordo com o polígono da base, nomeamos também as pirâmides segundo essa ideia. Por exemplo, se uma pirâmide possui na base um triângulo, ela é chamada de pirâmide base triangular, ou pirâmide triangular. Tá? Agora, se a pirâmide possui como base um quadrilátero, então é uma pirâmide quadrangular. E assim sucessivamente. Como assim, professor? Observa bem a base da pirâmide. Se ela é um triângulo, a pirâmide é pirâmide triangular. Se ela é um quadrilátero, ela é quadrangular. Se a base é pentagonal, ela é uma pirâmide pentagonal. E assim sucessivamente. Quer dizer que a classificação da pirâmide é de acordo com o formato da base. Mais uma vez, a classificação da pirâmide é de acordo com o formato da base. Ficou bem claro isso, então? Então, espero que você tenha entendido. Se uma pirâmide reta, aí vamos lá. Se em uma pirâmide reta a base for um polígono regular, eu estou analisando a base. Se for um polígono regular, então a pirâmide será regular. Como assim? Polígono regular é aquele que os lados têm medidas iguais. Quando a base é um polígono regular, a pirâmide é regular. Então, do vértice até o centro da base vai formar 90 graus. Vai ser perpendicular, tá? E aí corresponde a altura da pirâmide. Como assim, professor? Tudo dá para você perceber. Aqui é G e aqui é H. H está bem no centro da base do polígono que forma a base. A distância que vai de G até H é a que corresponde à altura. Ok? Só que aqui a gente vai falar sobre esses elementos aqui. Porque tem algumas nomenclaturas que você tem que saber. O segmento que une o vértice da pirâmide com o ponto médio de uma aresta da base, tá? Com o ponto médio de uma aresta da base, é chamado de apótema da pirâmide. Bora entender se é legal? Ele vai sair daqui, tá? E vai tocar, ó, aqui no ponto médio dessa aresta da base. Quer dizer, bem na metade. A distância de A até I é a mesma distância de I até B. Então, ela corresponde à altura dessa face lateral, porque é um triângulo. E I é também chamado de apótema da pirâmide, tá? Que é o GI. Ok, ó? GI. Já o segmento que une o centro da base, o centro da base, aqui embaixo, ao ponto médio de uma aresta da base, é chamado apótema da base. No caso, é o HI, ó. E se você observar G-H-I, esse triângulo aqui, ó, G-H-I é um triângulo também retângulo. Onde a hipotenusa desse triângulo é a altura da face lateral e também corresponde ao apótema da pirâmide. Ok? Então, é só você analisar algumas informações para que a gente possa resolver os problemas. Como assim? Observe os triângulos G-H-I e G-H-F, como a gente já mostrou, G-H-I. Ok, pessoal? E G-H-F, ó. Nesse caso aqui, ó, a aresta lateral é a hipotenusa. Eu posso trabalhar o teorema de Pitágoras, tanto no G-H-F, como no G-H-I. Lembrando que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Depende muito do que você está buscando na questão. Certinho? E, falando em teorema de Pitágoras, isso aí não é novidade, visto que a gente já abordou isso aqui mais de uma vez. Certo? Então, a área da pirâmide. Vamos falar agora de área. A área da pirâmide é dada pela soma das áreas laterais. Então, a área total é a área da base mais a área lateral. A não existência de uma fórmula específica dá-se pelo fato de pirâmides terem bases diferentes. Então, cada polígono da base vai me dar uma área diferenciada, porque cada polígono tem uma área específica, de acordo com o número de lados. Bora ver esse exemplo? Calcule a área total de uma pirâmide reta, como a gente está vendo aqui, cuja base é um quadrado. Vamos prestar atenção? A base é um quadrado. Se a base é um quadrado, a área da base é a área do quadrado. Se fosse um triângulo, a área da base seria a área de um triângulo. Perceberam? Então, de lado 10 metros, lado 10 metros, e a altura da face lateral igual a 13 metros, que é o apótamo da pirâmide aqui. Então, eu quero a área total. A área total é correspondente à área da base mais a soma das áreas laterais. Todas as faces têm o mesmo tamanho, é a mesma medida. Calcula a área de uma face lateral, multiplica por 4, porque tem 4 lados, mais a área da base vai me dar a área total. Se você está percebendo aqui pelo desenho, eu não tenho altura, mas aqui tem 5. Por que aqui é 5? Porque aqui é 10. Se aqui é 10, e aqui sai do vértice e toca bem no centro, vai tocar na metade desse lado. Então, se aqui é 10, dá para perceber que aqui é 5. Aqui é 5, e aqui é 13. Eu quero calcular a altura. Para mim, calcular a altura, eu vou jogar justamente no teorema de Pitágoras. Vamos analisar? Note que podemos calcular a área da face com dados fornecidos. Primeiro, a área da face. A área da face aqui é 10, a altura é 13. A área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Você está observando que eu tenho um triângulo. E num triângulo, a fórmula da área é a base vezes a altura sobre 2. A área da face, base vezes a altura sobre 2. A base é 10, a altura é 13, dividido por 2 vai dar 65 metros quadrados. Isso aqui é a área de uma face. Quantas faces tem aqui ao todo? Se eu tenho 4 lados na base, eu vou ter 4 faces triangulares. Eu vou pegar, todas elas vão ter medida de 65 metros quadrados. Vou multiplicar por 4 e eu vou chegar em 260 metros quadrados de área lateral. Agora, vamos fazer o que? Calcular a área da base. A área da base é a área do quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado. 10 ao quadrado dá quanto? 100 metros quadrados. A área da pirâmide é a soma da área lateral com a área da base. A área total é AB mais AL. O que é AB? A área da base. O que é AL? A área lateral. 100 mais 260 vai me dar 360 metros quadrados. Perceberam que não é complicado. Então, depende só de você se projetar. Vamos ver o volume? Se eu quiser calcular o volume de uma pirâmide, vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. É a mesma fórmula do volume do cone. Ou seja, área da base vezes a altura me dá realmente o volume do caso aqui do polígono. No caso aqui da pirâmide. Mas como eu tenho um cone e pirâmide, eu vou pegar sempre a área da base vezes a altura e dividir por 3. Se por acaso fosse um cilindro, era só a área da base vezes a altura. Ok? Então, vamos lembrar? Calcular o volume de pirâmide. É a área da base vezes a altura dividido por 3. De novo. A área da base vezes a altura sobre 3 vai me dar o volume da pirâmide. Exercícios. Artur e Bernardo foram acampar e cada um levou uma barraca. Isso aqui é baseado no Enem, tá pessoal? Ambas têm a forma de uma pirâmide de base quadrada. As barracas são pirâmides de base quadrada. Com as arestas laterais congruentes. Arestas laterais com medidas iguais. A barraca de Bernardo tem a altura e arestas laterais 10% maiores em relação a de Artur. A medida das arestas e a altura da barraca de Artur, a de Bernardo vai ter 10% a mais em relação a medida. Aqui pede a razão entre os volumes das barracas e deles. Então vamos com calma? Inicialmente vamos calcular o volume da barraca de Artur. Aqui denominada por VA. Volume da barraca de Artur. Nesse caso aqui, como elas são quadradas, vai ser a área da base vezes a altura sobre 3. Beleza? Então vamos lá. Determinando o volume da barraca de Bernardo por VB. Então VA é de Artur, VB é de Bernardo. Antes note que a altura e as arestas são 10% maiores em relação a outro, correto? Então temos que HB é H mais 10% de H. Como assim? É a altura mais 10% do outro. Então, no caso, a altura da barraca de Bernardo vai ser 1,1H. Desse modo, a área da base vai ser o quê? No caso aqui, 1,1² vezes L2. Logo, a área da barraca de Bernardo vai ser 1,1² vezes L². O que é o volume? É a área da base vezes a altura sobre 3. Esse cálculo vai me dar isso aqui, ó. 1,331 L² H sobre 3. Agora, a de Artur. Eu já tenho. E aqui pede na questão a razão entre elas. Vai ser isso aqui dividido para isso. Corta aqui, ó. Vai dar 1,331, tá? É apenas... Não tem dados, ou seja, você vai trabalhar com fórmulas apenas. Ok? Agora, vamos mexer com a esfera. A esfera é um sólido geométrico classificado como um corpo redondo. Ela é formada pela rotação de um semicírculo e é bastante presente no nosso cotidiano. Por quê? A gente tem vários modelos no nosso dia a dia, tá? Que se assemelham à esfera. Beleza? Quando falar em volume de esfera, memoriza, tá? Nesse caso aqui, ó. É πr³, tá? Multiplicado por H dividido por 3. Já a área é 4πr². Tá ok? Então, nesse caso, vamos com calma explicar isso melhor? A esfera é um sólido geométrico estudado na geometria espacial, sendo classificada como um corpo redondo. Essa forma é bastante comum no dia a dia. Como podemos vê-la na bola de futebol, nas pérolas, no globo terrestre, alguns frutos, entre outros exemplos. Considerando o O, a origem, e R, o raio, a esfera é o conjunto de pontos que estão a uma distância igual ou menor que a distância entre o raio e a origem. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o centro e daqui pra cá é o raio. O que que vem a ser a esfera? É justamente a distância que eu tenho da extremidade desse círculo aqui, ó. Quando você faz a rotação. Então, se eu, imagina que esse raio aqui, ó, ele vai, eu vou fazendo vários raios. Ok? E eu vou girando. Ao girar isso aqui, ó, eu vou conseguir determinar a esfera, tá? Além do raio, a esfera possui elementos importantes, como os polos, o equador, o meridiano e os paralelos, tá? Podemos também dividir a esfera em partes, como o cunho e o fuso esférico, que são elementos que compõem a esfera. A área total e o volume de uma esfera são calculados por fórmulas específicas, que dependem apenas do valor do raio dessa figura. Olha aqui o raio. Por exemplo, se eu quiser calcular a área, é 4πR², tá ok? Apenas isso pra que você possa ter a noção. Então, vamos ver isso aqui com mais calma a partir de agora. Conhecemos como esfera todos os pontos no espaço que estão a distância igual ou menor que o raio da sua origem. Observa aqui, ó. Então, aqui eu tenho um raio, correto? A esfera é classificada como um corpo redondo, dá pra perceber o porquê, pelo contorno, por conta do formato da sua superfície, beleza? O formato da sua superfície vai me dar exatamente o que a gente conhece como esfera, ok? Volume da esfera. Então, vamos lá? Volume da esfera. O cálculo do volume de sólidos geométricos é de grande importância para sabermos a capacidade desses sólidos. E com a esfera não é diferente. Como assim, professor? É de grande importância calcular seu volume para sabermos, por exemplo, a quantidade de gás que podemos colocar em um recipiente esférico, entre outras aplicações. Porque quando eu falo de volume, eu falo da sua capacidade interna. E o volume da esfera é dado pela fórmula 4πR³ sobre 3. De novo, volume 4πR³ sobre 3. Como é que a gente vai entender isso aqui? Vamos ver aqui um exemplo. Um reservatório de gás possui um raio igual a 2 metros. Sabendo disso, qual é o seu volume? Use o π igual a 3,1. O volume é 4πR³ sobre 3. Aqui está dizendo que o π vale quanto? 3,1. Tá? E o raio é igual a quanto? 2. 4πR³, que multiplica... Não é r³? 2³. 4π vezes 8. 8 é porque 2³ dá 8. Dividido por quanto? Por 3. Agora eu vou substituir o π. Você percebe que aqui é 4π vezes 8 sobre 3. Mas quem é o π? O π vale 3,1. Eu vou substituir aqui 4 vezes 3,1 vezes 8 dividido para 3. O que vai dar? Multiplicando aqui 99,2 sobre 3. Aproximadamente 33,07 metros cúbicos. Não esqueçam, falar em volume, a medida é sempre metro cúbico, decímetro cúbico ou algo do gênero. Beleza? Então, eu tenho a fórmula, você pega os dados e vai fazer a substituição. De novo, eu tenho a fórmula, pego os dados e você vai fazer a substituição e você encontra o que está sendo solicitado. No caso aqui é o volume. Superfície da esfera. Conhecemos como superfície da esfera a região formada por todos os pontos que estão à distância R da esfera. Note que nesse caso a distância não pode ser menor, mas sim exatamente igual ao raio. A superfície da esfera é o contorno de todo o sólido. É a superfície que reveste a esfera. Eu estou falando o que reveste a esfera. Para calcularmos a área da superfície da esfera, utilizamos a fórmula. A área total igual a 4πr². É só você entender isso aqui. Se eu quisesse pegar o contorno dela, digamos que eu vou embrulhar ela com alumínio. Como é que eu vou saber quanto eu vou gastar aqui? Para isso, eu vou utilizar essa fórmula aqui. 4πr². Ficou claro agora? Vamos ver aqui um exemplo. Em um hospital, será construído um reservatório de gás oxigênio no formato de uma esfera. Tu imagina a esfera. Isso vai ser um reservatório de gás oxigênio. Sabendo que ele possui um metro e meio de raio, qual será a área da sua superfície em metros quadrados? Falou em área, é metro quadrado. Falou em volume, é metro cúbico. Ficou bem claro isso? Então vamos lá. Qual é a fórmula da área total? 4πr². 4πr². Outra coisa. Aqui não foi dado o π. Então você não vai fazer a substituição. Então mantém o π. O R é 1,5. 1,5² equivale a 2,25. 4 vezes 2,25 é 9. Então a área total é 9πm². Se aqui tivesse use π igual a 3 ou 3,1 ou 3,14, você iria substituir. Deu para perceber claramente que aqui foi dado o valor do π. Por isso que foi usada a substituição. Já no caso aqui, não foi dado o valor de π. Então isso quer dizer o quê? Você mantém até o final. Ok, pessoal? É só você prestar atenção nesse detalhe. Vamos lá. Uma fábrica produz porta-objetos no formato de esfera. Utilizando um plástico especial. De novo. Uma fábrica produz porta-objetos no formato de esfera. Utilizando um plástico especial. Sabendo que o centímetro quadrado desse material custa 0,07. O valor gasto, olha aqui, para produzir 1,2 mil porta-objetos, cujo raio a 5 centímetros será de quanto? Então vamos analisar. Eu tenho um porta-objetos no formato de esfera. Eu vou utilizar um plástico especial, tá? Esse plástico especial vai dar o contorno. Se vai dar o contorno, a gente vai calcular a área. Qual é a fórmula da área total da esfera? 4πr². Repete o 4. Opa, o π foi dado na questão? Foi, ó. Use π igual a 3,14. Você vai substituir. Aqui está dizendo que o raio é 5. Então eu vou pegar 5 e elevar ao quadrado. Agora, 4 vezes 3,14 é 12,56. 5 ao quadrado é 25. Aí eu vou pegar agora 12,56 vezes 25, que vai nos dar 314 centímetros quadrados. Preste atenção que não vai parar aqui. Por quê? 314 centímetros quadrados é a área total. Mas o centímetro quadrado desse material custa 0,07. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui do centímetro quadrado e substituir aqui. Por quê? Cada centímetro quadrado custa 0,07. E aqui eu tenho 314 centímetros quadrados. Então ao multiplicar 314 por 0,07, teremos o valor de um porta-objetos. Logo, multiplicando isso, tá? Eu vou ter o quê? Teremos o valor total gastos. Por quê? Eu quero produzir 1,2 mil porta-objetos. Então o que é que vai acontecer aqui, ó? 314 vezes 0,07. 1,2 mil. Ele colocou aqui 1.200. É somente trabalhar com a vírgula, tá? Ou seja, o valor gasto vai ser de 26.376 reais, tá? É só para você compreender. Agora, professor, como é que eu vou saber quando é que é a área e quando é que é volume? Você tem que interpretar a questão. Aqui, ó. O formato é esférico, vai ser utilizado em um plástico especial. Não tá pedindo a sua capacidade interna, tá pedindo do revestimento. Então você tem que deduzir se você vai trabalhar com área ou com volume. Ficou bem claro? Então, nesse caso aqui, ó. É a área total. Aqui também foi a questão de área, correto? Já aqui, ó. Reservatório de gás. Então, eu quero saber quanto eu vou colocar internamente. Então aqui vai ser volume. Volume, essa é a fórmula. 4pr³ sobre 3. E quando falar de área total, é 4pr². Não vai confundir, beleza? Volume é capacidade interna. Área é a parte externa que você vai cobrir, tá? Ok? Então, dessa maneira, você vai conseguir ter noção dos resultados. Correto, pessoal? Então, com base no que a gente colocou, você vai entrar na plataforma Eduque, ou seja, analisar, verificar, rever essa aula. E dessa maneira, você vai o quê? Produzir. Verifica de novo, se você tiver dúvida. Como também você pode fazer o quê? Veja simulados. Prontos na internet. Tenha eles comentados, tá? Vê uma maneira de que você consiga estudar, tá? Não dê desculpas para que você não tenha sucesso, beleza? Entra na plataforma Eduque, reveja essa aula novamente, tá? E com certeza os resultados vão ser os melhores para você. A gente vai se encontrar na próxima aula. Eu sou o professor Emerson e aguardo você. Tudo bem? Tchau. 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 Tchau, tchau.